Olá pessoal, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, Cristian, durante o tempo que você esteve doente, lutando contra o câncer, qual foi a lição mais importante que você extraiu durante todo esse tempo? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. O que o câncer me ensinou? O câncer me ensinou que o melhor da vida é estar vivo, é viver intensamente. Viver intensamente é conseguir encontrar a felicidade em eventos e coisas simples da vida. Não, eu não preciso esperar que eventos extraordinários aconteçam para que eu seja feliz. Eles aparecem poucas vezes na vida, por isso eu encontro a felicidade nas coisas mais simples, no abraço na família, no sol no rosto ou na chuva que cai, no passeio de mãos dadas com a minha amada, na gargalhada com minhas filhas, sem se preocupar com o volume, no sabor da comida, ao abrir a porta e poder dizer, cheguei em casa. Viver é ter amigos, tomar café, dar risadas, amigos para rir e para chorar. Viver é depender de Deus e contar com a sua ajuda e cuidado todos os dias. É saber que o fôlego da vida pertence só a ele. O câncer me ensinou que a vida é muito breve, frágil e, ao mesmo tempo, valiosa demais para gastá-la com ressentimentos, ódio e picuinhas. Quando a saúde e, por conseguinte, a vida está escapando por entre os dedos das mãos, percebemos que ter um coração livre desse lixo é bem melhor. Percebi nas 28 vezes que entrei na sala de espera da radioterapia que todos que estavam lá, inclusive eu, não estavam tão preocupados com a marca do seu carro, com a grife da bolsa ou do relógio. E, por incrível que pareça, nem mesmo com quanto dinheiro tinham acumulado durante a vida. todos que estavam lá queriam uma só coisa, viver. O câncer me ensinou a ver a vida do outro com mais empatia, que cada um está enfrentando o seu deserto e que, quando a pessoa disser que está doendo, está doendo mesmo. A perceber que meu julgamento e a minha insensibilidade, que a minha incompreensão com o outro é um fardo desnecessário a colocar sobre ele. O câncer me ensinou a lidar com o inesperado. Quando a notícia ruim chega, eu sinto seu impacto, choro, fico triste, mas antes que ela me vença, eu me levanto determinado a lutar. O câncer me ensinou que, por trás de toda a luta, existe a possibilidade de uma grande vitória. que a oportunidade de crescimento pode estar nas provações mais duras da vida. E, como disse um certo escritor, se as sementes vissem a sujeira da terra como inimiga, perderiam a oportunidade de crescer. Essa foi a lição mais importante do câncer do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.